Bom dia pessoal, bom dia, boa sexta-feira. Sexta-feira é dia de obra e dia de obra limpa, olha que legal. Nosso cliente Feita está fazendo aqui agora uma ampliação para a área de lazer dele. Segundo pavimento. E a gente está aqui dando uma olhadinha na ferragem antes da concretagem. Na fundação, vamos conferir a fundação, porque é a parte principal de um projeto seguro, né gente? Confere aí. E a gente está aqui dando uma olhadinha. E a gente está aqui dando uma olhadinha.